E começou o Complex vs PenGaming, a PenGaming vem de Hardzão, Skulls, Biguzeira, Nex e ele Zé vai ser... Vamos, Pen, por favor, Pen, por favor. E a Complex com a bomba plantada vem de JT Flop Green, Fang Razer. Aqui acabou, viu, rapaziada. Aqui acabou, ó, ó, tá com toda a info. Hum, que gostosinho isso daqui, hein. Nossa, você tá morto, Fang, nem sabe. É Cúbico, é Cúbico. Não, ó, nem... Isso. Beleza, beleza. Aí, sabia que ele tava morto. Você tem ainda duas balas. É uma no peito e outra na cabeça. Ó, ó, ó. Ai. Ué, beleza, cegou o amigo. Seis de HP, tirou só. Acertou, menos 69. Isso, aparece, aparece pro cara de scout. Ai, que gostosinho. Ele deu tag em dois, tá ótimo, ó. É um tiro em cada, é um tiro em cada. Ó, uma bala, uma pra você. Beleza, porra! Tô falando, Gal. Tô falando, Apocão. Esse é o que tem que forçar. Você é melhor, você é melhor que os caras? Força, porra. Um e um, tá certinho. Calma, Zev. Calma. É o Zev que precisa ser que zau, hein, velho? É. Entregou pra gente. Calma. Beleza. Vem, JT. Pode vir, pode vir, pode vir. Não. Ai, 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 velho. Zev pediu pra tomar esse bote também, velho. Pediu, ele pediu. E a gente vai tomar de lado aqui. Ó lá, ó lá. Pô, mas... Ai, ai, ai. Ai, já coração. 25 segundos. Esse AC4 vai passar? Rezerk subindo com ela no cat. Entrega esse AC4 pra nós. Nossa. Só um milagre aqui. Mas é o Skulls. 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 Você joga demais! Você joga demais, filho da puta! Chupa, Raul Verde. Brasil! É ele, velho. É ele. É ele. É ele. Mano, a gente tem esse jovem que vai ganhar um X3, velho. A gente tem como é bonito isso daí, velho. Legal. Eu tô por esse round aqui, ó. Olha, que bonito isso, Nex. Caramba. Pô, essa movimentação que ele fez não é fácil, velho. Pegar a primeira kill, sair ali, pular de costas, se reposicionar. Mas ele sai liso, né? Muito bom, velho. Ó, esse pá pega mais uma. Valeu, valeu. Já tem dois embaixo, né? Parece que não, mas ele ganhou o tempo suficiente e o espaço pra chegar. O Biguzeira de M4, que tem que pegar duas kills. E o Hardzão lá, que tá no Breaking Bad, ó. Já deu o HS. Nossa. O Zev chegando nas costas. Que beleza. Como é que ele tem AK? É AK da kill do Bigu. Do Nex, né? Beleza. Beleza. É isso, porra. Que beleza, velho. Foi. Você dá uma machucada. Pô. Legal. Que legal. Meu Deus, porra. É muito bom. Meu Deus, porra. Muito bom. Caralho, Skulls. O Nex escutou, eu acho, hein? Escutou. Meu Deus, Skulls. Beleza. Ainda dá pra comprar o passe do Skulls, Tigrão? O Americaninho tava varado. Já teve Americaninho que foi dormir. Eu tenho certeza absoluta que teve Americaninho que falou, caralho, agora nem pro jogo da Liquid eu volto. Porque lá nos Estados Unidos ainda é 3 da manhã, né? Tem lugar que é 3 da manhã, 2 da manhã. O cara veio varadão do jogo do Lakers e Gold State Warriors. Era torcedor do Gold State Warriors. Viu o Curry fazer merda. Aí falou, eu vou ficar até o jogo do Call. Aí já deu esse abalo e ele falou, eu vou dormir. Caramba. Que legal isso aqui, viu, velho? Acabou já. Olha o que se transformou esse jogo. Que da hora, velho. É o jogo de chave de início, maestro. Verdade. Dessa vez ganhamos, velho. Ainda bem que esse jogo tá num horário que nem tem muita gente vendo no mundo. Senão vão tentar levar esses kills aí, viu? É bom o mundo não saber o que que tá vindo. Olha lá. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Ele tá na do JT, velho. Olha lá. O JT vai guardar base CT. Tá aí. 9x2, rapaziada. Mano. Perdão. Mas aí. São 6h51 da manhã e eu já tô abrindo o simulador pra saber o próximo jogo dela. É. Olha. Ah, velho. Não, parece que o cara... Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Começa no 2, velho. Não vai ser o primeiro. Se ganhar, não é o primeiro jogo do dia, não. Caralho. O Skulls deitou 2 ainda, velho. Calma, Zev. Não aparece se de AW no CAT primeiro. Você sabe disso. Beleza. Nossa, esse segundo aí acho que vai se surpreender, velho. Vai ser difícil, vai ser difícil, ó. O Zev tem que vir entrar primeiro. Zev, vem entrar primeiro aqui. Vai, 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 cara. Vai. Entra primeiro aí, cara. Vai. Isso. Ah, isso. Nossa, o Fang botou a cara de novo. Agora entra de novo, Zev. Isso, porra. Isso. Aí. Agora não tem como o Nex perder. Tô falando, porra. Não é difícil, não. Olha aí. Olha o que o Zev tá fazendo, Zev. Você vai de peitão. O Zev, ele não tá nem aí, né, velho. Olha lá. Ele não tá nem aí, velho. Ele não tá... Ele é inacreditável, velho. Opa. Por isso que eu falo, Apocão. Você que viu bastante aí, velho. Ele me lembra muito o Tom, velho. Muito, velho. Muito. True, velho. É, tu pode pegar vários Timitês, velho. Vários? Olha o Zev. Olha o Zev. É inacreditável, velho. É inacreditável. É, mas até no jeito que ele se movimenta, tem traços de Tom. Não tem, velho. De personalidade, eu não sei, mas... Não, de personalidade também, velho. Também. Vai por mim. Essa swingada dele, tá ligado? É. É o... O... Olha lá. A fatídica frase, Tigrão. Beleza, Zev. 4x4. Hardizão querendo trocar na longa distância. Beleza, Zev. Ele ouviu. Pelo menos um ele ouviu. Já falou. Sai pela porta. Sai pela porta. Sai, sai, sai. Ai. AC4. Beleza. 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 Olê. Olê. E agora pra subir nesse duto aí, rapaziada de CT? Vocês vão subir? Não vai subir pelo duto? Olha lá. Olha lá. Ha, ha, ha. Olha... O que é isso, Bigu? Que o Biguzeira jogou. Ah, Bigu. Não sei se vai ganhar, mas que inteligente, velho. Só tira a cara. Deixa com o pai. Deixa com o pai, Hardizão. Ó. 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 Deixa com o pai, Hardizão. Ó. Deixa com o pai, Hardizão. Ó. Pim. Pim. Agora é com você, Hardizão. Olê. Que beleza essa penca. Caramba, velho. Olê. Que bem jogado. Caramba, velho. Que bem jogado. Que bonito. Que bonito. Já pode dormir, velho. O penzete aí deixa a live ligada. E por hoje é só, porque aqui é GG. Olha isso, velho. Limpíssima, velho. Passeio. 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 Olha isso. Já virou o passeio. Que balé, cara. Caramba. E ainda terminou na roda, né, velho? Na roda. Mano, a Pen Gaming está a uma MD3 da segunda fase do Mention, velho. Uma MD3 do Legend of Spade. Vamos. Vai da boa. Vai da boa.